Olha só galera, a coisa aconteceu o seguinte, tinha que ter um comunicador de primeira, ele é meu parceiro, amigo do peito e foi esse vozeirão que de repente não deu pra você ter visto ele no caminhão, é que tava direto anunciando e fazendo a diferença. Sandro, boa noite, tudo bem? Boa noite Gal, boa noite amigos, estamos aqui mais uma vez no show do Gal. Legal, foi um trabalho bastante produtivo, me sinto realizado, feliz, o município da Serra só ganhou com isso e estamos aí fazendo o nosso trabalho, a comunicação no município da Serra e mais uma vez quem ganha com isso é a população, foi um trabalho muito gostoso de se fazer. A primeira vez que eu vi esse homem no trio, eu falei, peraí, não é ele não, é, é, não é, e era ele. Então eu falei o seguinte, eu falei assim, Deus vai abençoar ao Aldifas, até porque do Sandro, tá certo? Porque você na rádio também, acho que deve ter até problema, que isso é muito cobrado, tá certo? E você partiu pra essa campanha e é um risco muito grande, mas Deus abençoou tanto o Aldifas, quanto a você levando essa palavra, esse vozeirão de radialista e que sabe demais galera, fala aí meu. É isso aí Gal, o trabalho com o público é muito bom, aí foram três meses de campanha, né, percorremos vários bairros da Serra juntamente com o show do Gal, que também acompanhou a campanha de Aldifas e, bom, como você disse, né, a gente que trabalha com comunicação e às vezes é complicado conciliar o trabalho na rádio e o trabalho, é, o trabalho extra, né, que é o trabalho que a gente fez na política mas eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, gosto de ter contato com o público, trabalho na rua, é, todos os dias, né, na rádio então, é, pra mim foi um trabalho muito bom, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, é esse trabalho que você também faz, né? Valeu, meu irmão, sucesso, tudo de bom Obrigado Feliz 2013 Obrigado Gal, valeu Valeu